Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Eu ainda estou com as pregas vocais muito atingidas por um resfriado repentino no último fim de semana. Então, vocês me perdoem, a garganta está meio prejudicada, castigada. Mas vamos lá, o Web Jornal do Paulo Maciel, desta segunda-feira, já segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Vamos às notícias resumidas, para você que acompanha esse noticiário nos meus endereços eletrônicos. O canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Perdão, perdão. Temos também o nosso blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. E ainda a rede social, www.facebook.com.br paulomaciel da rádio. Está dando para levar, né? Ainda aos trancos e barrancos, a gente vai levando aqui o nosso informativo a vocês. Deixa eu ver aqui o que nós vamos falar de início. Vamos falar dessa notícia aqui, porque eu não quero começar logo na segunda-feira falando de coisa ruim, não. Então, não tem coisa boa aqui, notícia boa. Vou falar, é o Flamengo. Ele ganhou mais um título, gente. Olha aí, Flamengo volta a ser campeão brasileiro, só que agora, sub-20. Pois é, o Rubro Negro derrotou o Palmeiras. Palmeiras por 3 a 0. Então, no domingo, ontem, o Flamengo voltou a conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro em 2019. Após os triunfos no futebol profissional e no sub-17, a equipe do Flamengo derrotou o Palmeiras por 3 a 0 no estádio Cleber Andrade, aqui no Espírito Santo, em Cariacica, e ficou com o caneco do sub-20. Após perder a partida de ida por 1 a 0 em jogo disputado no estádio do Pacaimbu, São Paulo, Flamengo precisava de uma vitória ao menos de 1 a 0 para levar para a disputa de pênalti. Porém, o Rubro Negro venceu com tranquilidade no tempo regulamentar e ficou com mais um brasileiro de 2019. Portanto, olha aí, Flamengo venceu o Palmeiras, conseguiu mais um título, é uma coleção de títulos. Sub-17, Brasileirão, Série A, agora Sub-20, Copa Libertadores. Realmente, os flamenguistas têm o que comemorar. Agora vamos a essa notícia, porque, como eu falei para vocês, tem notícias boas, tem mais ou menos, mas tem as notícias ruins também. Eu vou ter que falar para vocês, né? A notícia aqui sobre nove pessoas mortas num baile funk em São Paulo, gente. O que é isso? É picardinha uma coisa dessa. É algo que deixa a gente estupefato. Vamos lá ver a notícia aqui da Agência Brasil. Após a morte de nove pessoas, na madrugada de ontem, domingo, num baile funk da favela Paraisópolis, zona sul de São Paulo, o Tenente-Coronel Emerson Macera, porta-voz da Polícia Militar, afirmou que policiais usaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo numa reação ao ataque inicial de bandidos que atiraram contra as viaturas e seguiram em direção ao local onde ocorria o evento, também conhecido como pancadão. A PM informou que cerca de cinco mil pessoas participavam do baile. As declarações foram dadas em uma entrevista coletiva após o ocorrido no período da tarde. As ações só se deram porque os policiais foram atacados, afirmou o porta-voz da Polícia Militar. Ele explicou que uma moto com dois indivíduos em atitude suspeita passou por um ponto de estacionamento de patrulhas das rondas ostensivas táticas metropolitanas, chamada ROTAM popularmente, que realizavam as operações pancadão na região. Segundo ele, os policiais estavam ali para garantir a segurança das pessoas. E acrescentou que ao serem abordados, os suspeitos não pararam e dispararam contra a polícia. É, gente, uma coisa que eu falo sempre. Os representantes da ordem pública, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, qualquer representante da ordem pública, da segurança, quando manda parar, para, mesmo que você não tenha erro nenhum. Às vezes você pode ficar indignado, poxa, eu não estava fazendo nada demais, mesmo assim para. Porque ele vai verificar, vê que você não tem nada, vai te liberar. Agora, quando você não para, é sinal de que teme alguma coisa. Por isso, e você está, inclusive, fazendo um enfrentamento à autoridade. Não se pode. A lei não permite. Então, infelizmente, nove pessoas morreram pisoteadas num baile funk em São Paulo. Minha nossa, né? A gente só lamenta e deixa aqui as condolências para a família. Agora vamos a outra notícia. Notícia do líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Francisco. É, o Papa falou sobre a indiferença do mundo atual. Você, meu amigo, minha amiga, que assiste ao webjornal do Paulo Maciel, já percebe alguma indiferença no seu meio? Olha só o que o Papa Francisco disse. Ele disse no domingo, alertou, para a indiferença com o próximo, com as pessoas que mais precisam. Segundo ele, essa é a característica que marca a sociedade contemporânea. O pontífice pediu aos fiéis que preparem o Natal, pensando nos mais necessitados. Vigilância significa, concretamente, estar atento ao próximo em dificuldade, ser interpelado pelas suas necessidades, sem esperar que ele nos peça ajuda. Mas, aprender a prevenir, a antecipar, como Deus faz sempre conosco, disse Francisco, assinalando o início do advento. Porque ontem foi o início do advento, que é esse tempo de preparação para o Natal de Jesus Cristo, para a vinda de Jesus Cristo. Da janela do apartamento pontifício, o Papa falou para os milhares de fiéis e turistas que acompanharam na Praça de São Pedro a sua alocução, advertindo para os riscos de indiferença e de vaidade, que levam todos nós à incapacidade de estabelecer relações genuinamente humanas, de cuidar do irmão solitário, do abandonado, do doente. Esses são os nossos próximos. Um deles. Um deles é o solitário. Um deles é o abandonado. Um deles é o doente. São vários. Mas um deles. Aí você quer saber qual é o meu próximo. Qual é aquele solitário que você conhece? Aquele abandonado que você conhece? Aquele doente que você conhece? Então, se você fizer por um deles, você já está fazendo alguma coisa. Cada um fizer por um. Já pensou? A Igreja Católica celebrou no domingo o início do advento, o primeiro tempo litúrgico do novo ano do calendário celebrativo católico. O pontífice convidou ainda os católicos a ter uma visão de fé e esperança sobre todos os acontecimentos da vida, com uma atitude de peregrinação, de caminho em direção a Cristo, o significado e o fim da história. Cristo é o significado e o fim da história. Agora vamos falar de megacena, gente? Eu sei que tem muitos que acessam aqui os meus endereços. e que gostam de jogar na megacena, que é um jogo liberado no Brasil. Pois é, a megacena acumulou de novo e agora o prêmio vai a 50 milhões. A megacena acumulada vai sortear na quarta-feira, dia 4, né? É dia 4? Dia 4, é. Um prêmio estimado em 50 milhões de reais, olha. As dezenas sorteadas no último concurso, número 2.212, foram 23, 26, 51, 52, 53 e 58. Deu para entender aí? Deu para escrever? É 23, 26, 51, 52, 53 e 58. A Quina teve 61 apostas ganhadoras. Cada aposta vai levar mais de 56 mil. A Quadra teve mais de 5 mil bilhetes vencedores. E cada apostador receberá 945 reais. Ah, então o sorteio próximo é 50 milhões, hein? É, você pode ficar aí se preparando, se você gosta, né? De participar desse tipo de jogo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve na formatura de cadetes. Eu acho importante ele participar, porque eu sou militar também da reserva, da marinha, né? E eu não me lembro, na época que eu estava... Eu não me lembro da visita de algum presidente, não. Eu me lembro quando eu estava na marinha brasileira, na marinha de guerra, né? Marinha militar. Eu me lembro da visita de governador, eu acho que me lembro, não sei se prefeito. Agora, presidente da república, na época, não me recordo, não. Francamente que eu não me recordo. Mas a grupo de artistas também visitaram o nosso navio, navio de guerra Barroso Pereira. Mas é importante o presidente dar uma força para aqueles que estão na carreira militar, estão se formando, fortalecendo seus vínculos com o patriotismo, isso é importante. E o presidente, ao comparecer à formatura de quase 500 aspirantes ao oficial no estado do Rio, ele cumprimentou os futuros oficiais das Forças Armadas. E no discurso, o que mais chamou a atenção é a frase nós não descansaremos, enquanto todos os países irmãos não respirarem democracia e liberdade. E ele falou isso porque nós temos aqui países na América do Sul, vizinhos nossos aqui, que está uma confusão danada, gente. Às vezes a gente reclama do nosso Brasil, mas tem uns países aí onde há muita confusão. Uma política conturbada, são países que às vezes estão no caminho certo, mas por ideologia, alguns inflamam outros para atacar a gestão, aí vão para as ruas, a polícia tem que agir, porque tem que garantir a segurança pública, aí o saldo é um número de mortos em alguns países. Então vamos rezar pela paz que gera, que vigora em nosso país. Nosso país vive um momento de paz e como presidente que é das Forças Armadas, que tem um pensamento muito bom de honestidade, de abertura do mercado, de pensar alto na volta do desenvolvimento que foi destruído nas últimas gestões. Então, vamos esperar que essa paz permaneça. Olha, Colatinoel, eu tirei uma foto sobre a Colatinoel e quero passar para vocês as informações da campanha. É a campanha de Natal que sempre acontece aqui em Colatina há vários anos, com sorteio de prêmios, mas me parece que no ano passado não foram, não foi o veículo automotor, não, não sei se eu me enganei, mas neste ano vai voltar a ser o automóvel, é um automóvel e nove vale compras. Portanto, mais uma campanha Colatinoel do comércio logista e colatinense está acontecendo visando ao aquecimento das vendas neste mês de dezembro. As lojas credenciadas já estão oferecendo os cupons de prêmios, tá bom? Você comprou lá e pega o seu cupom, já estão também com os cartazes expostos nas vitrines. Neste ano haverá o sorteio extra também. Eu não sei qual é o prêmio do sorteio extra, dia 14 de dezembro vai haver um sorteio extra antes do principal, porque o sorteio extra vai ser o meio-dia do dia 14, dia 14 é um sábado, vai ser o meio-dia no Calçadão Geraldo Pereira. Já o sorteio principal da promoção será no dia 26, vai ser numa quinta-feira. Dia 26, sorteio principal. Tá bom? Na Praça Sol Poente às 19 horas. Os prêmios que estão em jogo são um automóvel Fiat Mob Zero o quilômetro e nove vale compras de mil reais cada um. haja compra, hein? Dá pra você fazer uma boa compra se você ganhar esse vale compras. Nove vale compras e o automóvel. É lógico que todo mundo quer saber do automóvel, né? Todo mundo pensa assim logo, a grande parte dos consumidores pensa logo no bem maior, o bem material maior. Olha, o Banas Fácil divulga o horário para esse mês de dezembro em alguns dias especiais. Atenção, você que vai fazer serviço bancário, já há horários estabelecidos para alguns dias específicos de dezembro de 2019 na agência Banas Fácil da Praça Municipal de Colatina. Tá? Eu passei por lá, coloquei até nos meus endereços eletrônicos. Acesse aí o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio você vai ver. Eu coloquei inclusive o texto impresso tá lá na postagem. O correspondente bancário ele tá dizendo o seguinte, dia 24 de dezembro véspera de Natal o atendimento ao público será mais curto das 9h às 11h. No dia 30 de dezembro horário normal, dia 30 horário normal. agora o estabelecimento o Banas Fácil ficará fechado nos dias 25 de dezembro 31 de dezembro e 1º de janeiro. Tá bom? Então a informação tá aí e que bacana, né? Olha, eu falei agora há pouco que o Flamengo foi campeão e eu achei interessante também, foi campeão mais uma vez, né? Teve mais um título agora da Sub-20. Eu achei interessante uma foto do Gabigol aos 10 anos de idade. Gabigol com fotos raras. Aos 10 anos de idade o Gabriel Barbosa que é o Gabigol ele se apresentou ao técnico do Santos Futebol Clube lá no estado de São Paulo sendo este um de seus primeiros passos na carreira de artilheiro. Gente, começou com 10 anos. Puxa vida! Bem novinho, hein? 10 anos eu não tinha habilidade alguma de futebol, não, meu Deus! mas os tempos são outros, né? As crianças estão se desenvolvendo mais hoje. Elas estão mais espertas. Tem criança que olha pra mim assim como se quisesse dizer alguma coisa. Criança mesmo. Elas estão crescendo mais. Todas as crianças de hoje crescem mais do que aquelas do meu tempo e de outras gerações anteriores à minha. parece que estão colocando algum soro dentro dessa alimentação da criançada nova, né? Não sei, mas elas crescem, tem umas que ficam gigantes. Então, eu vi essa foto, até coloquei. Estão duas fotos do Gabigol, os 10 anos. acesse aí no meu facebook.com barra paulo macial da rádio e o blog repórter paulo macial ponto blogspot ponto com na época o Gabigol, né? Gabriel Barbosa, ele se dizia ansioso quando ele, aos 10 anos, se apresentou ao técnico e disse que tinha o estilo do Messi. Hoje ele está no Flamengo por empréstimo, já superou a marca do Zico em gols, hein? Puxa vida! Seus mais recentes títulos pelo rubro negro são bicampeão da Copa Libertadores e heptacampeão brasileiro da Série A. Parabéns a todo o elenco, né? A gente fala só do Gabigol, os outros podem ficar com os senhores. Todos são importantes, ninguém faz nada sozinho no futebol. Futebol é um esporte de conjunto, tá bom? Agora, deixa eu ver, tem alguma informação aqui? Bem, já falei sobre chegada do Papai Noel? Não, né? Então, eu tenho aqui a informação da CDL. A chegada do Papai Noel já tá se aproximando, hein? Fim de ano na CDL Colatina é cheio de novidades, então vamos lá. A CDL é a Câmara de Diretores Logistas, de Dirigentes Logistas de Colatina. Então, tá dizendo o seguinte, dia 7 de dezembro, dia 7 vai ser sábado, sábado agora, é, no fim dessa semana, sábado, às 19h30, vai ter esse evento chamado Chegada do Papai Noel, com muito clima de magia. Será na área de eventos da Avenida Beira Rio. A CDL pede que você que tem filhos, leve as crianças, vai lá registrar esse momento especial com o bom velhinho, né? Haverá distribuição gratuita de algodão doce, pipoca e picolé, eu sei, a criançada vai gostar muito, né? Agora, passe sempre pra sua criança, você que tá me ouvindo, que Natal, só existe o Natal por causa de Jesus Cristo. O Natal representa o nascimento simbólico de Jesus Cristo. Não é uma data assim, fixada oficialmente como o dia em que Cristo nasceu, mas é uma data simbólica do nascimento do nosso Cristo Salvador. Tá bom? Então, não esqueça de saber que existe Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, morreu na cruz por nós e um dia voltará para nos levar para o paraíso, para vivermos a vida eterna com Ele. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque eu não tô podendo falar muito. Eu acho que eu vou falar as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, domingo, né? É importante falar porque as notícias impressas, de jornais impressos, não são encontradas facilmente na internet. Então, vamos lá. Tribuna de domingo. Gatito falha. Gatito falha e Botafogo corre risco. Hum, olha o Botafoguense. Time, time da estrela solitária correndo risco, hein? Trauma da infidelidade pode ser igual ao da guerra. Olha que manchete que causa curiosidade. Até em família especial. Metas de Aze para melhorar a vida em 2020. Fabricação de navios para a área de petróleo vai criar 5 mil empregos. Olha, gente, que bom. Espírito santo, hein? A demanda vai existir por conta dos leilões da área de petróleo e gás, já que as empresas vão necessitar de equipamentos e de 60 novas plataformas conforme prevê a Agência Nacional do Setor. Outra manchete de A Tribuna. Felicidade dá lucro. Pesquisa comprova que funcionário feliz rende mais. Policial reage assalto e dá cinco tiros em ladrão de carro. Essa notícia eu divulguei no web jornal de ontem, né? Foi em Vila Velha. Pesquisa revela desafios das famílias para a nova década. É, o ano que vem já começa uma nova década. 2020. Eliseu e Edna ensinam as filhas Ágata e as gêmeas Esteriana a brincarem juntas. Líderes de partidos no Estado vão controlar até 125 milhões. Tribuna livre, bisavós de Ayrton Senna vieram da Itália para o Espírito Santo. Ah, olha aí, o Ayrton Senna tem raízes aqui, né? Tinha, né? Bem, Ayrton Senna parece que virou um mito praticamente, né? E a gente ainda fala como se fosse vivo o Ayrton Senna. Mas fez um bom trabalho, era uma boa pessoa. Governo Bolsonaro estuda ampliar o número de usuários do Bolsa Família. Ah, se pegar todo mundo que precisa, né? Eu acho que tem gente que ainda precisa, mas tem muitos que também estão no Bolsa Família e não deveriam receber. Então, aí tem que fazer. É difícil, gente, fiscalizar, saber quem está enganando o governo, quem não está, não é fácil. Isso é difícil, mas vamos ver aí, né? O governo espera ampliar o número de usuários do Bolsa Família, beneficiando aqueles que mais precisam e que estão fora. Gilmar Ferreira diz que o futebol português ganhou destaque nos últimos anos. Tá bom, deixa eu ver, Gilmar Ferreira é colunista, colunista de A Tribuna, ele sempre fala de futebol. É importante, né, gente? Deixa eu ver se tem mais notícias aqui, eu não quero me prolongar muito para não prejudicar minha não prejudicar minha minhas pregas vocais. Eu falo pregas vocais porque na verdade é prega vocal mesmo. o nome oficial é prega vocal. A gente fala cordas vocais, mas o oficial é pregas vocais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Estou querendo passar para vocês os números do mercado financeiro, porque tem hora que a gente se perde aqui. mas antes dos números do mercado financeiro, tem aqui já? Ah, sim, deixa eu falar sobre a questão do abono salarial. Maior parte do abono vai para os menos pobres. Criado para estimular a formalização no mercado de trabalho, o abono salarial está beneficiando principalmente os menos pobres. Essa é a conclusão de um estudo do Tesouro Nacional, divulgado sobre os gastos com benefícios trabalhistas. De acordo com o estudo, 58,3% dos recursos do abono salarial pagos em 2017 foram apropriados pelos 50% menos pobres da população, que ganham mais de 1.220 mensais, de acordo com a pesquisa PNAD do IBGE. Isso aí é uma coisa a ser analisada. Essas pesquisas, a gente tem que ficar muito antenado para essa questão de pesquisa. Depende da tabela de cálculo que foi usada, como ela foi direcionada. Agora sim, vou falar então os números do mercado agrícola e financeiro. Vamos ver como é que o café fechou na semana passada no centro de comércio de café de Vitória. como é que a saca de 60 quilos fechou no mercado agrícola. Café arábica tipo 6 R$ 464,00. Arábica R$ 7,341,00. Condilou R$ 7,305,00. O dólar teve alta de 0,58%, cotado a R$ 4,24. No mês, o dólar teve uma alta de 5,77% no mês de novembro. A Bolsa teve queda de 0,05%, mas a pontuação é muito boa da Bolsa no fechamento dos negócios na última cesta. 108.233,28 pontos. Em novembro, o Ibovespa teve alta de 0,95%. O salário mínimo em vigor vale R$ 998,00. A taxa Selic 5% ao ano. É a menor taxa básica de juros do nosso país. E a inflação de 12 meses, 2,54%, segundo o Banco Central. Olha isso. Policiais militares participaram de um evento para lavratura de autos de infração. O que é isso? Vamos lá. No mês passado, no mês de novembro, porque estamos começando em dezembro agora, PMs participaram no auditório do DETRAN da primeira instrução para o uso do sistema mobile, a pronúncia inglesa aqui, mobile, denominado radar agente. Um aplicativo destinado aos agentes da autoridade de trânsito para a confecção de autos da infração utilizando o smartphone em substituição aos atuais blocos de multa de papel utilizados nas fiscalizações atuais. Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o CEPRO, o aplicativo Radar Agente constitui uma solução tecnológica que permite o preenchimento eletrônico das autuações utilizando o smartphone além da consulta online dos dados dos condutores e veículos existentes nas bases nacionais de dados como o RENAINF, RENASH e RENAVAN. Bem, importante, tem que ter mesmo, participar de instruções para saber lidar com o tema, né? Agora, uma outra coisa que eu quero passar para vocês é de Cariacica. Sabia que Cariacica é a primeira cidade a realizar oficinas da fase 2 do projeto Em Frente ao Brasil? Projeto Em Frente ao Brasil é esse que coloca tropas nacionais para dar mais segurança. O programa Em Frente ao Brasil chegou a uma nova fase em Cariacica. Representantes dos governos municipal, estadual e federal estiveram reunidos para discutir a implementação das medidas propostas pela segunda fase do projeto. Desse projeto, que visa melhorar o sistema de segurança. A nova fase envolve ações de educação. Portanto, gente, não é só ação policial, não. Olha aí, ações de educação nessa segunda fase. Esporte e também assistência social. Aliadas, essas medidas aliadas ao combate à violência e não pode parar. As oficinas para a construção do plano local de segurança ocorrem entre os dias 11 e 13 de dezembro, onde serão definidas as novas ações a serem implementadas na cidade. Então, vamos desejar aí maior sucesso nessa nova fase, porque muita gente poderia pensar é só levar a tropa para combater, não vai resolver. Portanto, é um programa bem pensado do Ministério de Sérgio Moro, Ministério da Justiça e Segurança Pública e agora, então, o programa Enfrente Brasil chegou a essa nova fase e vai tratar de ações educacionais, esportivas e de assistência social, sempre aliadas ao combate à violência. Não pode parar porque acabar com a violência nós não vamos conseguir. Nem nós, como cidadãos, vamos conseguir, nem as autoridades, porque isso é algo inerente ao ser humano. Tem ser humano bom, tem ser humano ruim. Nossa sociedade é formada por pessoas boas e pessoas ruins. Então, não adianta, sempre vai existir na história, sempre existiu. Na história, se você for procurar fazer o levantamento, vai ver, sempre existiram pessoas boas e pessoas ruins. A gente só espera que o número de pessoas boas cresça mais que o número de pessoas ruins. Você não vê aí na nossa sociedade gente que defende criminosos, defende ladrões do poder público e que roubaram do erário público, que endeusam, colocam no pedestal mais alto autoridades políticas que roubaram, que estão condenadas. como é que uma pessoa dessa você pode achar que ela tem um pensamento de honestidade? É difícil você pensar isso. Porque a sala está defendendo quem rouba do próprio povo. É muito difícil. Então, infelizmente, a sociedade é assim. E a gente tem que estar aqui para, vamos dizer assim, respeitar a posição deles. Ah, quer agir assim? Muito bem. Eu respeito. É a sua posição. Mas eu tenho outro posicionamento. Chegamos ao final do nosso WebJornal do Paulo Manciel desta segunda-feira. Começamos mais um mês, o mês de dezembro. Hoje é o primeiro dia útil do mês de dezembro. Dia 2, segunda-feira. 2 de dezembro de 2019. O primeiro dia foi ontem, mas ontem não foi dia útil. Então, hoje é o primeiro dia útil do mês de dezembro, mês de 31 dias. E hoje começa a haver muito movimento do comércio. Sai pagamento, porque as empresas têm até o quinto dia útil para pagar. Então, as empresas vão estar pagando o salário do mês até sexta-feira. Você que trabalha em empresa, tem uns que pagam no início do prazo. Então, hoje, muitas empresas podem já estar fazendo o pagamento. Mas outras vão esperar dar o finalzinho, depende do caixa. Tem aposentados do INSS, que também começam a receber hoje. Então, tem dinheiro na praça para pagar contas, para fazer compras, pagar dívidas, sanar os problemas financeiros e resolver todo esse nosso orçamento familiar. É isso? Um abraço a todos. Shalom Adonai. Expressão hebraica, que significa a paz de nosso Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Acredite, ele providenciará. Creia. E mais uma expressão é do dialeto de Jesus. O dialeto de Jesus é o aramaico. Aí, a expressão é essa. Maranatá. Tem outras pessoas que dão acento na última sílaba. Maranatá. Outros dão na antepenúltima. Na penúltima, aliás. Maranatá. Então, eu não sei qual pronúncia correta. Eu acho que as duas estão corretas. Então, Maranatá ou Maranatá. Eu sei o que significa. Vem, Senhor. Senhor, vem. Nós estamos clamando. Clamando para a segunda vinda de Jesus, quando ele nos levará para viver com ele a vida eterna. Aí, nós seremos como anjos. Ressuscitaremos em corpos glorificados. Viveremos em todo o universo. Vai ser uma beleza. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Nós haveremos de ressuscitar um dia também, né? Shalom. A paz para todos.